E aí, já terminaram a aula de vocês, a tarefinha? A tia já voltou aqui trazendo a outra aula de hoje, terça-feira, nossa aula de português, lá na nossa gramática. Esse livrinho aqui, que nós estamos aprendendo muitas coisas neste livro, na nossa gramática. E nós vamos iniciar fazendo a correção da nossa aula da semana que passou, isso mesmo. Que foram exatamente, nós estávamos concluindo o conteúdo sobre sinais gráficos, os acentos, acento agudo e o acento circunflexo. Vocês lembram? O acento agudo é esse aqui e o acento circunflexo é esse aqui. E às vezes tem criança que chama ele de que? De chapéuzinho. Mas o nome dele é acento circunflexo, não esqueçam disso. E nós deixamos essa página 101, que todas as palavras se acentuam com qual acento? Vamos lá. Escreva o nome das figuras, dica, todas as palavras tem o que? O acento circunflexo, isso mesmo. Fique por dentro. O acento circunflexo é colocado sobre as vogais A, a vogal E e a vogal O. São sobre essas três vogais, a vogal A, a vogal E e a vogal O, que nós utilizamos esse acento aqui, o acento circunflexo. Isso mesmo. Deixa eu mais soltar, né? Pronto. E todas as palavras que aparecem aqui, elas são acentuadas com o acento circunflexo. Esse acentozinho aqui. Vamos lá. A primeira imagem que nós estamos vendo aqui, qual é a imagem? É o robô. Nós utilizamos o acento circunflexo na sílva mais forte. E eu sei que o acento é circunflexo quando? Quando o som que nós produzimos da palavra é um som fechado. Por exemplo, robô. Quando eu falo a palavra robô, o som, o movimento da minha boca, ele faz o quê? Ele abre ou ele fecha? Ele vai o quê? Fechar. Então, isso significa que é o acento circunflexo na palavra robô, na sílva mais forte. Na palavra lâmpada, a sílva mais forte é o lã e quando eu pronuncio, sai o som o quê, gente? Aberto ou som fechado? Sai o som fechado. Observe aí. Lâmpada. Isso mesmo. O movimento, o som, ele fecha. Por isso que é o acento circunflexo que nós utilizamos. Aqui nós temos uma figura, né? Que é o metrô. O metrô, olha aí, o metrô. Tem o som fechado. E a sílva mais forte, quem sabe me dizer? Essa mesmo. Alguém soprou no meu ouvido que é o trô. Então, é lá no ó, porque nós só utilizamos em cima das vogais. Quais são as vogais? Somente nessas três vogais que nós utilizamos o acento circunflexo. Então, você coloca o acento lá no ó, da palavra metrô. Aqui nós temos, parece uma manga, gente, mas não é uma manga, viu? É pêssego. É o pêssego. A palavra pêssego também tem o som que? Aberto ou fechado? Tem o som fechado. E é por isso que nós utilizamos o acento circunflexo na sílva mais forte. Que é a sílva pêssego. Nós temos aqui um brinquedinho chamado ioiô. Ioiô. Nessa palavra, quando nós produzíamos, nós produzíamos o som aberto ou fechado? Ioiô. Isso mesmo. O som fechado. Vocês lembram que eu trouxe para vocês na aula anterior da nossa gramática, duas figuras. Uma boca que estava pronunciando o som aberto e uma fechando que estava pronunciando, representando o som que? O som mais fechado. Então, aqui na palavra ioiô também tem o som mais fechado e é o acento circunflexo. E na palavra bebê ou neném, também produzimos esse som mais fechado e é o acento circunflexo. No último e, tá ok? Lá na página, a gente vai fazer rápido essa correção porque na aula anterior de gramática, eu lembro que eu respondi quase toda com vocês. Então, é só para que a gente possa recapitular mesmo o conteúdo. Aqui nessa questão 4, vocês iriam o que? Acentuar cada uma das palavras dos nomes aqui do quadro. Ou acento circunflexo. O acento circunflexo e o acento agudo aparecem na sílva mais forte das palavras. Então, você vai, iria o que? Acentuar todas essas palavras dos nomes das pessoas. O nome Ângela. Ângela. Para mim pronunciar essa palavra. O som é o que? É o som fechado. E a sílva mais forte é o ÂN. Som fechado, acento circunflexo. Fabrício, Fabrício. Observe aí como o som já vai aberto. Porque eu acento agudo. E assim por diante, vocês iriam acentuar todas essas palavras. Aqui na questão 5, vocês iriam completar com o nome. Enquanto a vovó lê o jornal, o vovô lê a revista. Circulando aqui, de acordo com cada figura, o seu nome, vocês iriam circular. Cuidado que a palavra coco não tem acento. Tá bom? Palavra coco não se acentua. Então, coco, nem tem sílva forte. Coco. Entendeu? Então, aqui nós temos a palavra cocô e coco. Coco não tem acento. E aqui, babar. Babar tem o acento agudo no último A. Ok? E aqui na página 103, o que é que vocês iriam fazer? Iriam completar, de acordo com a bandeira de cada país, a letrinha que estava faltando. Lembrando que nomes de lugares se começam com a letra Q maiúscula. E aqui, vocês iriam acentuar tanto com o acento agudo, quanto com o acento cicloflexo. Eu já recebi praticamente todas as atividades. Aqui, vocês iriam fazer o que? Colocar o acento agudo ou o acento cicloflexo. Observar aqui o mapa. O nome dos estados do nosso país, do Brasil, são 26 estados. E desses 26 estados, 8 deles são acentuados com o acento agudo. Ou seja, que o som é aberto. Por exemplo, o estado que nós moramos é o estado do Ceará. Ceará, som aberto, acento agudo. Dos 26 estados, 8 têm o acento agudo. E apenas um estado tem o acento cicloflexo na escrita da sua palavra. Quem foi que encontrou? Me diga aí, quem sabe qual é? Isso mesmo. Eu ouvi alguém dizer assim, tia é rondônia. Isso mesmo. A palavra rondônia é o som mais fechado e por isso nós utilizamos o acento cicloflexo. Aquele acento que vocês chamam de que? De chapa azul, mas o nome não é esse. O nome é cicloflexo e o acento agudo. Terminamos. Então, nós vamos entrar em um novo assunto. Que se chama S entre vogais e S em final de sílabas. Que é o que nós vamos aprender aqui. Tia trouxe alguns exemplos para vocês sobre essa aula. Alguns exemplos, algumas figuras. O S, quando o som da letra S, ela vem no começo. O som da palavra, ele não vai mudar. Ele permanece o mesmo som de S. Por exemplo, na palavra sapato. Na palavra sapato. Sa-pa-to. Nós podemos observar que o som não mudou. Por que que não mudou? Porque o S, ele está vindo no início da palavra. Mas, se o S, ele vem no final de uma cílula. Por exemplo, a palavra... Eu vou até colocar uma que está aqui no livro. Biscoitos. Biscoitos. Observe que o S, ele aparece aqui no fim. Biscoitos. Biscoitos. Quando ele está aqui no fim, ele não tem o mesmo som de quando ele aparece no início. Mas, o S aqui no final da palavra. Biscoitos. Está indicando o quê? Que tem vários biscoitos. Que tem mais de um. Está o quê? No plural, o que quer dizer que são vários. Não é só um. Não está no singular. Se fosse só um, não tinha o S. Teria só biscoito. Mas, a palavra está falando que nós temos vários biscoitos. Então, aqui o S indica que tem mais de um biscoito. Quando ele vem aqui no início, o seu som não muda. Vamos lá. A tia trouxe aqui alguns exemplos também. O som da letra S varia de acordo com o quê? Com a posição que ele aparece na palavra. Às vezes, ele aparece em determinadas palavras que nós vamos ver aqui. E o som vai mudar totalmente do S. Vai dar a impressão que o som é dizer. Mas, nós escrevemos com S. Por exemplo, nessas três palavras que eu vou apresentar para vocês, o S, ele vem no início. Então, o som não mudou. Por exemplo, aqui na palavra sopa, o S. Nessas três palavras, observem que ele vem no início e ele não mudou o seu som. Permaneceu com o som de S. Quando o S, ele vai até esticar um pouco mais, porque aqui o conteúdo é S entre as vogais e o S no final de sílabas. Mas, vamos entender quando o S, ele vem no meio das vogais. O que é que acontece? Quando ele, olha, o S está entre as vogais, para que o som dele não mude, nós utilizamos os dois S. S, é duplicado. Nós colocamos dois S. Por exemplo, na palavra... Deixa eu te apagar aqui. Uma palavra com o S multiplicado. Por exemplo, osso. Na palavra osso, o som dessa palavra não mudou. Mas, ele não mudou por quê? Porque o S está duplicado, ou seja, ele vem duas vezes, juntinhos. Então, para que o som não mude, muitas vezes, aí algumas palavras, nós vamos colocar S e S. Por exemplo, aí aqui nós temos, a tia trouxe também, três palavras, assinatura, bússola e dinossauro. Lembrando que nós não iniciamos, ó, palavras com S e S, tá ok? Nós não iniciamos palavras com S e S. Nunca esqueçam disso. Então, vamos lá. Leia os nomes das figuras. Os animais, besouro, raposa. Observaram que o som do S mudou, ó, raposa e besouro. Vamos entender já já o porquê. Quando o S, nesse caso aqui, ó, observem essas palavras. Quando o S está entre as vogais, se ele não for S e S, não for dobrado, terá o mesmo som de qual consoante? Da consoante Z. Se ele está entre as vogais e ele não é S e S, então ele vai ter o som de Z, da consoante Z. Como aqui na palavra besouro, ó, o zoo, tem o som de Z, mas nós escrevemos S. E na palavra raposa, que também tem o som de Z, mas nós escrevemos S. S, aí, a tia também trouxe mais três palavras que se escreve com S, mas tem o som de Q, dizer. Palavra casamento, a palavra querosene. Querosene é um tipo de combustível que se usa em algum tipo de carro. E tesouro, ó, observem aqui, casamento, aí nós temos querosene e aqui nós temos tesouro. Essas três palavras têm o som da consoante C, mas nós escrevemos a letra S. Então, vamos lá. Aí, aqui os alimentos, nós temos biscoitos e castanhas. Castanhas, mais de uma. Então, S no final da cílva está indicando que tem mais de uma castanha. Tem várias castanhas. Agora, escreva as palavras de acordo com o que se pede. A, letra S entre as vogais com o som de Z. Dessas palavras aqui, quais são as palavras que a letra S está entre as vogais e tem o som de Z? Você vai colocar. B, letra S no final da sílaba. Observe quais são e coloca aqui. Na página, na página 105 e 106, nossa aula, 106 diz assim. Cante esta cantiga de roda com os seus colegas. Que é qual cantiga? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa pôs a chorar Então, você pode cantar essa musiquinha, você pode ouvir. E o que ele está dizendo aqui? Você vai circular no texto a palavra rosa. Observe que a palavra rosa também tem o som de que? A letra S tem o som de Z Quando aparece entre as vogais, isso mesmo 3. Escreva a letra S entre as vogais destacadas E leia as palavras formadas Nós temos aqui 4 imagens, 4 figuras Você vai colocar a letra S e você vai ler cada uma delas Que aparece o que é, qual é o som Você vai colocar o S e vai ver qual é o som que o S vai produzir nessas palavras Leia em voz alta, observe e escuta o som com atenção Para que você consiga diferenciar o som do S Quando é o som de Z, mas nós escrevemos com S Coloca o nomezinho lá no final da atividade A data no início E façam com bastante carinho e atenção A gente ainda vai voltar daqui a pouco para a nossa aula Nossa próxima aula Até daqui a pouco